O que é o Bolsonaro? Os empresários, como ele ainda foi aplaudido e depois os empresários saindo vazando que ele falou que tinha comprado vacina e não sei o quê. Então, eu estava muito pensando como o Bolsonaro, de uma certa forma, ele encara, melhor dizendo, essa brutalidade neoliberal. Parece que essa perversão, que ele continua insistindo depois que a gente está chegando a quase 350 mil mortos, de que o trabalho é mais importante do que a vida. Parece que o papel do ser humano no trabalho, até aquelas frases dele, não sou coveiro, todo mundo vai morrer, temos que trabalhar. Então, parece que, parece não, parece que está cada vez mais claro como ele foi aplaudido ontem, como existe uma certa... Ele expressa o que parece que várias daquelas pessoas que estavam lá realmente pensam e não têm coragem de falar. Então, é aquela história, se vai trabalhar, se morrer, a gente põe outro no seu lugar, mas se você ficar em casa, você vai morrer de fome, então você não tem outra saída. Então, parece que essa crueldade, porque muita gente fala que o Bolsonaro não é um liberal, que ele é um militar, que é um cara estatizante, mas essa perversão parece que encaixa muito bem com essa nossa elite, como a gente estava falando ontem, essa elite torpe, essa elite ignorante, essa elite que realmente parece que acredita nisso, que basta a gente ir trabalhar, principalmente os descartáveis, e se morrer, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa de ninguém, tinha que morrer mesmo. Então, eu queria começar te perguntando isso, dessa relação do governo Bolsonaro com essa brutalidade, com essa miséria neoliberal, como você colocou no título do seu livro. No último livro que eu escrevi no ano passado, chamado Bolsonaro, o mito e o sintoma, eu defendi que o Bolsonaro era um exemplar daquilo que filósofos e cientistas sociais, cientistas políticos, têm chamado de um novo neoliberalismo, mais precisamente, um neoliberalismo ultra-autoritário, um neoliberalismo que precisa do ultra-autoritarismo, para quê? Para atender aos interesses dos detentores do poder econômico. Então, para entender essa relação do Bolsonaro com o neoliberalismo, nós tínhamos que, primeiro, fazer um acordo semântico. De que neoliberalismo nós estamos falando? Por evidente, não estou falando das teorias econômicas, que surgem a partir da década de 30, 40, 50, Mises, Hayek, nos Estados Unidos, Gary Becker, dentre outros. Não estou falando de teorias econômicas neoliberais. Também não estou falando da governamentalidade, a que se referia Foucault, quando escreveu ali o Nascimento da Biopolítica. Mais precisamente, estou falando do neoliberalismo como uma racionalidade que se torna hegemônica. O que estou chamando de racionalidade? É um certo modo de ver e atuar no mundo, que trata tudo e todos como objetos negociáveis, quando não, como objetos descartáveis, visando a obtenção de lucro ou vantagens pessoais, a partir de cálculos de interesse. Então, a marca, o registro normativo dessa racionalidade é a ilimitação. Então, se instaura uma espécie de vale tudo na busca por lucro ou vantagens pessoais. No plano do Estado, essa racionalidade neoliberal provoca uma reaproximação verdadeiramente pornográfica entre poder político e poder econômico. Não raro o próprio titular do poder econômico exerce diretamente o poder político. Percebam que, nesse contexto, a violação dos limites, sejam democráticos, sejam éticos, sejam morais, está ligada a quê? A obtenção de mais lucro, uma maior acumulação, uma acumulação tendencialmente limitada do capital. Por quê? Porque nós estamos, nesse momento do capitalismo, sem luvas, num capitalismo sem qualquer verniz democrático. desaparece qualquer pretensão democrática. Desaparece, por exemplo, a própria ideia de soberania popular. Não há um governo do povo para o povo. Há um governo do poder econômico, através de seus representantes ou dos próprios titulares do poder econômico, para o poder econômico. O Bolsonaro vai figurar ali como o candidato possível para atender aos interesses de detentores do poder econômico. Ele não era necessariamente o candidato ideal, mas ele foi o candidato possível com viabilidade eleitoral para se fazer presidente. Obrigada. 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 Obrigada.